Então vamos ao nosso terceiro vídeo desse eixo sobre teoria e processo de tomada de decisão da disciplina de planejamento estratégico e gestão de projetos. Nesse vídeo vamos discutir, vamos abordar as principais barreiras e armadilhas que nos se apresentam no processo de tomada de decisão. Então as principais barreiras, ali está na referência, Rousseau e Showmaker, a bibliografia, a obra deles. Então vamos à primeira barreira, primeira armadilha, que é a submersão. Então não raro, às vezes, o que é essa submersão? Qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer demanda por uma necessidade ou por um processo de escolha, você precisa ou você quer resolver isso instantaneamente. Você mergulha de cabeça na situação e, na pressa, você acaba não tendo as informações adequadas, não conversando com as pessoas corretas e, muitas vezes, você sequer consegue compreender o contexto, a pergunta que você precisa fazer antes de mais nada. Calma, respira um pouco e fala, olha, o que é que eu preciso ou como é que esse problema pode ser resolvido? Então, primeira coisa, avaliar a situação, aguardar para não se precipitar. O segundo é cegueira de quadro. Eu já trago também a terceira armadilha, que é a falta de controle dos quadros. Quadros ou framing dos autores, literalmente, é você enquadrar a situação, você municiar, você construir uma contextualização que te forneça subsídios para, a partir dela, você processar a tomada de decisão. Então, o quadro, como ali até eu trouxe, é uma moldura. Então, veja, é o exemplo clássico da janela. Por mais que você olhe por uma janela, o quadro, aquilo que a janela te permite, você vê aquele contexto. Ou você olha uma obra, é aquele contexto, aquela visualização que você tem. Então, como que se constrói, como construímos esse quadro mentalmente? Então, primeira coisa, olhar os cenários, olhar a conjuntura, olhar o panorama que está no entorno da demanda ou da necessidade, do desafio de uma decisão, de uma escolha. Segundo, gradativamente, as informações que você vai coletando, as análises que você vai fazendo, ela vai formatando, ou reformatando, ou até construindo o quadro. As tuas experiências passadas, ou outras experiências, as influências. Então, tem gente que fala, ah, o fulano só ouve ciclano. Se o ciclano falar, com certeza ele vai ouvir e vai dar atenção. Então, não raro, às vezes, no nosso entorno, temos nossas influências e que, muitas vezes, damos credibilidade a essas influências. E opiniões. E aqui, inclusive, podemos incluir as opiniões especializadas. Então, todo esse conjunto de elementos, eles vão constituir um quadro. Você começa a enquadrar, você começa a enxergar a situação. A partir desse quadro, o que ocorre? Nós vamos construir, nós vamos delineando a nossa matriz cognitiva. Dentro da nossa cabeça, as coisas vão ganhando lógica. Vão ganhando encadeamento, vão ganhando consistência. E a partir disso, o que acontece? A gente constrói convicções. Nós estabelecemos conclusões mentais. Nós definimos algumas verdades sobre o nosso entendimento. E a partir dessas convicções, conclusões, verdades, nós fazemos as nossas escolhas. Então, esse é o processo mental que se constrói quando se falamos num perfil, num processo de tomada de decisão. Então, o que acontece? Quando você chega no estágio da convicção, aí você já é muito difícil de você mudar, muitas vezes. Então, por isso que os quadros equivocados, quadros distorcidos, são muito perigosos, porque uma vez eles enquadrados, eles constituídos, aí quando você constrói convicções, verdades, conclusões arraigadas, duas, é muito difícil você se refazer, voltar atrás nesse processo. E aqui fica um exemplo. Por isso que uma pessoa, quando é de uma religião, por que as pessoas resultam? É muito difícil uma pessoa mudar de religião. Porque ela já está ali na convicção, ela está convencida. Aquilo ali, para ela, já é uma verdade irrefutável. Então, ela sequer abre mão, permite que se regrida a aula de escola, então, vamos comparar, porque vem se você mudar para essa ou não. Aqui eu já estudei, já ir. Tudo um conjunto informacional e de construção já ocorreu. Então, eu diria que, nós vamos listar aqui dez armadilhas, eu elencaria essa questão do quadro como a principal delas, o principal cuidado. Você enquadrar a situação, enriquecê-la, para que ela te municie de todos os elementos para o processo decisório. Próxima é excesso de confiança. E aqui a gente se refere a excesso de confiança de julgamento, overconfidence. Então, o que acontece? Há uma, às vezes, a gente recruta a tal pseudo habilidade. Não, decisão é comigo. Pode deixar que eu decido. Então, o que acontece? Nessa armadilha estão dois elementos. O excesso de confiança de você chamar para si a responsabilidade, que você decide e o excesso ou apenas se basear na intuição. Nós vimos anteriormente. A intuição é um complemento, ela é um elemento que participa desse conjunto e processo de decisão, mas ela não pode ser única. Porque, às vezes, a intuição falha. E até porque ela não tem elementos concretos de assegurar que haverá uma boa escolha. E a quinta armadilha é atalhos míopes. Atalhos míopes são aquelas nossas famosas regras práticas. O nosso famoso improviso. E aqui, nesses atalhos míopes, a gente pode trazer duas heurísticas ou dois viés cognitivo. Só para a gente entender, muitas vezes, esses atalhos míopes têm a manifestação não consciente e que burlam o nosso processo decisório. Então, uma heurística presente aqui é a heurística da disponibilidade ou da referência mais próxima. E a outra é a da ancoragem. Então, vou dar um exemplo bem rápido da heurística da referência mais próxima. Então, imagine que, diariamente... Vou dar um exemplo aqui. Diariamente, você se desloca de casa até o trabalho de carro. E que, claro, normalmente, as pessoas fazem o mesmo trajeto. E aí, todos os dias você vai para o trabalho e... Que ele abre aquela rotina para o trabalho e... Um certo dia, em três quadras distante da sua residência, você indo para o trabalho e... Uma movuca. Tinha acontecido um acidente na esquina. Parado, ambulância, corpo de bombeiros, etc. Beleza. Teve o acidente. Então, no dia seguinte, o que vai acontecer? A hora que você estiver indo para o trabalho, no local que teve o acidente, você irá transitar bem lentamente, bem devagarinho. Mas, qual é a relação do teu fluxo, da tua vitina? O acidente foi um evento aleatório. Não tem nada a ver com o teu trajeto. Talvez nunca mais ocorra o acidente ali. Ou mais, ah, não, mas você pode pensar, não, mas essa esquina, de fato, ela é um pouco perigosa, porque tal, né? E aí você passa muito devagarinho, no segundo dia, um pouco mais rápido. No quinto, sexto dia, você reestabelece a rotina que você sempre teve. Então, veja um evento que não tem absolutamente nada a ver e, até de forma incompreensiva, fez com que você se comportasse de maneira diferente. Dias da ancoragem, de um estudo ali, às vezes você tem a tua opinião, ou às vezes você tem a tua análise técnica, inclusive. Mas, por conta de uma outra informação, de uma outra contribuição, você muda de opinião. Então, foi feito um estudo com corretores de imóveis, isso é estudo real. Então, foi feito um estudo, se criou no computador, numa cidade, um imóvel, um desenho, um estudo, imóvel de computador, mas parecia real. E aí, esse imóvel foi mandado para inúmeros corretores de imóveis. Então, se organizou em três grupos. Num grupo, o corretor não recebeu informação nenhuma. Logo, apenas peço que você faça a avaliação do valor desse imóvel com base nas informações, na imagem, na localização desse imóvel. Então, estava tudo lá, a parte arquitetônica, a parte de decoração, etc, etc. Pegou e fez a avaliação. O imóvel, hipoteticamente, valia 500 mil reais. Aí, foi selecionado outro grupo de corretores. E, para esse grupo, falou, olha, preciso que você faça uma avaliação. A título de curiosidade, o último avaliador aí que enviou, avaliou por 400 mil. O que aconteceu? O corretor avaliou, pelos cálculos dele, o imóvel valeria 500 mil. Ela falou, mas o outro avaliou por 400 mil. Realmente, aqui eu acho que supervalorizei, etc. E avaliou por valor menor. E uma, isso aqui a gente chama de âncora baixa. E, da mesma maneira, foi feito com âncora alta. Foi passada a informação que um outro tinha avaliado por 600. Então, o que ficou demonstrado? Que, quando não havia âncora, não tinha nenhuma referência, o avaliador fazia a análise e avaliava esse o valor. Mas, o fato dele conhecer uma informação técnica de um profissional, de repente, tal qual a ele, falou, não, preciso ver. Então, muitas vezes, esse é um efeito que ocorre. Então, os atalhos míopes são aquelas regras práticas que, não raras vezes, não têm embasamento. Dando sequência, temos aqui, armadilha número 6, tiro do quadril. Tiro do quadril é tal qual aqueles filmes do faroeste. A pessoa ergue a cabeça e fica atirando a esbo, tentativa e erro. Sabe aquela reunião que, de repente, olha, precisamos resolver essa situação? Aí, a pessoa quer contribuir rápido. E, mais do que depressa, começa, ah, nós podíamos fazer isso. Ah, e se fizesse isso? Ah, mas e se fizesse aquilo? Então, isso é uma armadilha. Você, muito rapidamente, ou a primeira alternativa que estiver a tirar colo, você já tentar utilizá-la, sendo que, não raras vezes, tem muitas outras, muito melhores, mais eficientes, e não, não raras vezes, até mais baratas, mas uma melhor relação custo-benefício. Armadilha número 7 é fracasso de grupo. Essa eu colocaria dentre as 10. Então, a primeira, a mais relevante, eu diria que é a cegueira de quadro. Você realmente não enquadrar a situação. E a segunda mais relevante é fracasso de grupo. Isso, principalmente na área pública, até na área privada. Sabe aquela reunião sem pauta, sem piloto, sem pré-projeto, que os, entre aspas, os especialistas, os expertos, são reunidos? Gente, não adianta nada você reunir 10 pessoas também sem subsídio para ter que, de repente, tomar uma decisão. Ah, mas a decisão colegiada é melhor. Então, o que vai acontecer? Vai ter uns 3 ou 4 ali na reunião dando tiro do quadril. Outros vão dizer que, ah, não, porque por conta da minha experiência vai usar regras práticas. Outro vai ter influência de grupo. Outro vai ter... Vai considerar intuição, etc, etc. Então, aquelas reuniões feitas para tomar decisões importantes e que as pessoas que vão participar daquela decisão não foram antes fomentadas com informação, com elementos, com bases para que vão à reunião já com alguma instrução sobre o contexto da situação, que já vão com um quadro pré-estruturado, não tem serventia alguma. Não vai se chegar a conclusões inteligentes. Vai ficar pior ainda, porque talvez se fosse decidida por uma ou duas pessoas, talvez a decisão fosse mais acertada. Mas se você reúne 7 ou 8 pessoas desarticuladas, vai ser pior ainda, porque vai ser uma pessoa atrapalha a outra. Então, muito cuidado quando você quer usar a decisão colegiada para fortalecê-la, mas esse colegiado não foi qualificado para conduzir esse processo decisório. Número 8 é auto-engano. Então, o auto-engano, o que é? Aqui até dá para trazer uma outra heurística, o chamado viés de confirmação. Uma vez a escolha feita, uma vez a decisão tomada, a tendência natural é você recrutar, é você buscar elementos para assegurar a assertividade da tua escolha. Você quer uma, vamos dizer assim, efetivamente uma confirmação. Você quer um autoconduto da coisa bem feita. Então, o que normalmente ocorre? Depois que a escolha é feita, você mobiliza forças e recursos para justificar que aquela decisão for certa. Por mais que o feedback encontre a ponte e falhas e que ela mereça críticas ou mereça correções. Então, um exemplo bem rápido. Pergunto a vocês, por que é que você não troca o teu celular? Você vai, não, esse celular está ótimo, ainda tem memória, esse eu já peguei o jeito dele, já conheço todos os atalhos, etc. Então, efetivamente, eu não preciso de outro celular. Mas amanhã você trocou o celular. Qual vai ser o teu discurso amanhã? Nossa, mas eu demorei muito para trocar o celular. Aquele celular lá já estava obsoleto. Nossa, os aplicativos aqui são muito mais eficientes. Nossa, valeu, eu paguei dois mil reais a mais, mas valeu a pena, etc. Então, o que acaba acontecendo? Os elementos, os argumentos, são todos eles subconscientemente recrutados para te assegurar que o que você fez foi a melhor escolha. E aí o fato de você poder ter usado dinheiro para o problema, não, não, mas isso aí compensa, etc. Então, a falta de autocrítica no processo de escolha, e não, raras vezes, ainda que muitas vezes, politicamente, veja, nós estamos no contexto da gestão pública, ainda que politicamente você tenha alguma reticência em assumir publicamente algum erro, alguma barbeiragem de escolha, internamente você não pode se autoenganar. Na luna armadilha, falta de registro. Então, as escolhas, as decisões são tomadas e elas morrem em si. Então, o processo você precisa, como todo, você documenta, estabelece controles, registros, dados, informações, sistemas, para que ela, numa próxima decisão, semelhante, vamos lá, o que aconteceu? Na reunião lá houve muita briga, então, precisamos, olha, se for fazer reunião de novo, para decidir esse tipo de coisa, tem que arrumar isso, isso e aquilo. Você aprender com o teu feedback. E a décima, que é próxima da nove, é falha de auditoria, né? Então, ou você não audita o processo, ou depois dele efetivado, ele passa a ser, olha, não, então esse já foi decidido, não sei se vai ter outra decisão semelhante, vida que segue e rotina nova, porque uma decisão é um processo, e esse processo vai gerar resultado. E não raro, às vezes, uma escolha e os seus resultados, você previamente prevê indicadores. Então, não só questionar os indicadores coincidem com os resultados esperados, mas também analisar todos os percalços e os desafios, as dificuldades encontradas no processo, até se chegar à conclusão. Não só olhar a conclusão em si e os seus resultados, mas o processo como um todo. Então, essas eram as dicas, ou as principais barreiras e armadilhas que precisamos dar atenção, ou ter atenção, quando estamos contextualizando, como estamos em um processo de tomada de decisão.